Eu quero tchu, 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 tchu. Já cantei barabará, já cantei berê, já cantei o tchu, tchau, tchau. Pra você fizer lê, lê, lê. Mas eu quero tchu... Música 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 Vamos, dale, vamos, dale Eia, eia, eia Chico, ceia, ceia Eia, eia, eia Chico, ceia, ceia Mátala, tá, tá lo que no meu mito Mátala, tá, tá lo que no mio teo M bana Kiss, no mi, no vai No vai, ei Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query